Agora com o Raimundinho Milito, treinador da seleção de Elesmão Veloso Raimundinho, o Elesmão derruba mais um grande adversário na Supercopa PPM Nesta feita, a seleção José de Freitas tem muita tradição no futebol amador, nos intermunicipais Semana passada São João E hoje, jogando nos seus domínios, bate 3x1 a seleção José de Freitas Quero que você analise a vitória estupenda de Elesmão Veloso contra um grande adversário Boa noite Zé Neto, boa noite a todos Zé Neto, primeiro parabenizar o empenho do grupo Comprou a ideia de jogar, de treinar, de se preparar e disputar grandes competições A seleção tem crescido muito dentro do campo, está muito focada O mérito é todo dos atletas que se dedicam no dia a dia, nos treinamentos Se empenham nessas viagens, nesses jogos grandes E é como a gente fala, um degrau de cada vez Nossa seleção está bem empenhada, fez hoje um grande jogo Tecnicamente e taticamente muito bem postada Certo? Abrimos, quando começou o jogo nós já abrimos com 1x0 Daqui a pouco fizemos 2x0 No meio do primeiro tempo 3x0 Teve um pérdito também, né? Para Elesmão ainda no primeiro tempo poderia ter um 4 ali Exatamente, alguns lances, né Zé Neto? A gente conversou entre nós ali, nós que estávamos no banco, né? Que a arbitragem tem usado um critério muito ruim contra nós Assim, o critério de faltas hoje, por exemplo, Zé Neto Nós fazíamos faltas, já tomava o cartão O adversário fazia faltas na sequência e não era nem advertido, né? Acredito que o time deles nem cartão tomou Ramundinho, você sente que você tem esse grupo na mão? E o grupo está realmente fechado? Comprando a ideia de conquistar o campeonato? Na verdade é assim, eu sou um dos membros do grupo Nós somos um grupo no todo, certo? A liderança é a parte de mim, que sou o treinador Que tem uma ideia de jogo, mas é aceita pelos jogadores Os jogadores que assimilam e entendem que é o melhor para o time O melhor para cada jogador E é isso que faz o nosso grupo ser tão forte Ramundinho, de fora eu vi uma queda de rendimento Da seleção de Alas Bom Veloso no segundo tempo É fato que o primeiro tempo esplendoroso Jogando um futebol vistoso Mas no segundo tempo, ao meu ver O time caiu de produção Você tem essa visão também ou não? Eu tenho a visão da seguinte forma, Zé Neto Eu entendo que houve um relaxamento Por conta do placar Nós estávamos ganhando de 3 a 0 Já por 29, 30, 35 minutos no segundo tempo A nossa equipe começou a Fisicamente se segurar um pouco mais Foi ordem sua ou não? Isso é efeito do resultado, né? Do placar que já estava 3 a 0 Ramundinho, semifinal do campeonato O Alas Bom Veloso está lá E tem agora pela frente Muricidos Portelas Colônia do Piauí E Uruçuí Você escolheria adversário Ou você torceria para que o Alas Bom Veloso Jogasse mais uma vez em casa? Zé Neto, assim Pela atmosfera que nós criamos hoje dentro do Alas Bom Trouxemos o nosso torcedor para o nosso lado Gostaria muito que o nosso jogo fosse aqui dentro de casa Certo? Então o adversário a gente não vai escolher Óbvio que quem quer um degrau de cada vez Quem quer chegar lá longe no topo Não pode escolher o adversário Agora você lembra de assim que se comporta torcedor, né? Eu já estava com saudade dessa vibração Do torcedor, de abraçar essa causa Hoje eu vi o torcedor vibrar realmente, hein? Hoje a gente viu o torcedor da seleção de Alas Bom Veloso, né Zé Neto? Eu também lhe passo que é a primeira vez que eu vejo o torcedor Se comportar como um torcedor de um time, de uma seleção como hoje Antes não Antes era muita rivalidade, muito clubismo Hoje não Hoje todo mundo, a torcida está de parabéns Veio para apanhar a seleção de Alas Bom Veloso Tem que sabor essa vitória É maravilhosa, Zé Neto É uma vitória que nos coloca como uma das principais equipes do futebol amador do Piauí Certo? Entre as quatro melhores E agora é como a gente falou Trabalhar, trabalhar bastante durante a semana Continuar a rotina de treinos Não perder a pegada Para que a gente faça um grande jogo de semifinal Você acha que Alas Bom Veloso está colhendo os frutos Que foram principiados lá em 2022 Com o professor Cícero Bezerra Ano passado com o Ilhas Moraes E você hoje tendo essa continuidade? Quando o Rafael Que é um amante do esporte Que é um amante do futebol Ele assumiu a pasta Foi uma das coisas que ele prometeu Para alguns dirigentes de futebol de Alas Bom Veloso Entre esses dirigentes A minha pessoa Que iria investir em uma seleção para Alas Bom Veloso Então assim É um trabalho que vem a longo prazo Que teve início lá com Cícero Bezerra Depois passou por Guilherme Moraes Todos eles têm parcela, né? O Raimundinho hoje está aqui Mas daqui a pouco é outro treinador É importante essa transição Essa alternância E assim É o fruto de um trabalho De alguém que acreditou no futebol de Alas Bom Veloso Eu coloco esses méritos aqui Ao doutor Rafael Por acreditar no projeto Por acreditar na seleção E os atletas que se entregaram Que entenderam que isso era importante É um crescimento para cada um deles E para o amante do futebol Alas Bom Veloso Para fechar a dedicatória dessa vitória Essa vitória vai para o torcedor Alas Bom Veloso Que hoje Ter orgulho De bater nos peitos E dizer que nós somos uma das melhores seleções do futebol Piauí Que venha a semifinal Que venha a semifinal Valeu, obrigado